Eu quis te conquistar com o seu olhar A minha dor de corpo e alma se entregar Pode acreditar, vai ser tão bom pra mim Nossa canção, no mesmo tom Subornando o coração Que ferve de paixão, iluminando a escuridão Trazendo emoção, um prazer pra nunca se acabar Ainda vou te namorar Eterna lua de mel Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar Um grande ninho de amor Onde o carinho Vai reinar Eterna lua de mel Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar O grande ninho de amor Onde o carinho Vai reinar Eu quis te conquistar No seu olhar A minha dor de corpo e alma se entregar Pode acreditar Vai ser tão bom pra mim Nossa canção, no mesmo tom Subornando o coração Que ferve de paixão Iluminando a escuridão Trazendo emoção Trazendo emoção Um prazer pra nunca se acabar Ainda vou te namorar Eterna lua de mel Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar Assim vai ser o nosso lar Um grande ninho de amor Onde o carinho Vai reinar Eterna lua de mel Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Conquistei o céu, só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar Assim vai ser o nosso lar Um grande ninho de amor Onde o carinho Vai reinar